Abertura Preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Pra ver se me esqueceu o amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde ir? Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe E que o nosso amor Ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que viver assim tão longe E sem dizer aonde E quando eu estou aqui Vivendo sozinho Digo da pegada Pelo meu caminho Onde muita gente Triste já passou Triste já passou Ei galera apaixonada aí hein Abraço Vem Bahia 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 Preciso tanto saber como vai Naqueles olhos tristes Pra ver se me esquece o amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que viver assim tão longe E sem dizer aonde Preciso tanto ver de pé Esses olhos tristes Sua mãe dizendo Que ainda existe E que o nosso amor Ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim tão longe E sem dizer aonde E quando eu estou aqui Vivendo sozinho Digno da pegada Pelo meu caminho Onde muita gente Triste já passou E o telefone para contato Para o show 3, 9, 19, 10, 18 DT11 São Paulo E aí E aí E aí Eu sempre avisei o coração vadio A dor fica no peito e o sentimento frio Esquece o coração, amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Ou se assim brincar, seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Ou se assim brincar, seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido do amor Esse amor vem constante demais Amar e ser amado ou paixão errante Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amar e ser amado ou paixão errante Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Agora estou perdido do amor Amar e ser amado ou paixão errante Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amar e ser amado ou paixão errante Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amar e ser amado ou paixão errante É Rei Bahia, o melhor da seresta Amar e ser amado ou paixão errante Ao vivo pra toda a galera Desse meu Brasil Onde retorcei Na areia Branca e ardente Então te esperei Eu vi Ouvim teus risos Que eram lindos Que eram lindos Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei a Lini, estou aqui E eu chorei, chorei o mal, só por ti Esquinaria, teu lindo rosto Sempre sorrindo, talvez de mim A onda mansa, tudo apagou A mesma esperança, de te encontrar E eu chamei, chamei a Lini, estou aqui E eu chorei, chorei o mal, só por ti Sei que ouvi o sino ao longe Que anunciava o amanhecer E eu chamei, chamei a Lini, estou aqui E eu chorei, chorei o mal, só por ti E eu chamei, chamei a Lini, estou aqui E eu chorei, chorei o mal, só por ti Um grande abraço, a minha querida Paratinga na Bahia Alô Rogel, forte abraço meu irmão Em Bahia O melhor da ser essa, ao vivo Outra vez Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Voltei pra você, que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão Eu capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus te ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Outra vez Voltei pra você, que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus Por Deus Por Deus eu te quero, eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Outra vez Eu quase morri de paixão Eu capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Sem você Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro, te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Eu te amo 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 Diga Mesmo mentindo Diga Aquilo que eu preciso Diga qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta Me faço parte do seu jogo Eu te amo 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 Me leva pra cama Me leva pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meus desejos Que eu gosto Eu te amo 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 De tanto querer Eu te amo 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 Nosso amor Teu badalá me recorda Que sentirei tanta dor Tentem as horas do meu óleo Pois minha vida se apaga Ela é a luz Que ilumina meu ser Sem o teu amor Não sou nada Da bem o tempo eu te peço, faz desta noite perpétua Para que meu bem, não se afaste de mim Para que não amanheça Para que não amanheça Para que não amanheça Esse próximo sucesso, ofereço especialmente A todos os campeoneiros do meu Brasil Um forte abraço do Rei Bahia Vi os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que lhe perdendo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu Que você colocou Dentro do meu teiro Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo o que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito É Rei Bahia No melhor da seresta Ao vivo Diretamente de São Paulo Para todo o Brasil Meus pensamentos tomam forma e viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora com o marbanho de cascata Quero adentrar nas matas Onde choques é o Deus Aqui eu vejo Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas lindas do passagem Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade Pra este mundo de Deus Pois o meu eu deste tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero mandar um forte abraço A toda galera de Paratinga na Bahia Forte abraço do rei Bahia Um grande abraço do rei Bahia Pra toda galera de Bom Jesus Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar que vai ser de mim Se eu te perder um dia E eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras Negar o meu desejo E te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer voltar pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu nego Mas depois eu nego Faço o tempo Faço o tempo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Você é minha luz Estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Este amor não vai ter fim Este amor não vai ter fim Música Música É Rei Bahia, no melhor da seresta Ao vivo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Música Já não posso controlar Já não posso controlar Este sentimento Cada dia Cada dia Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Cada dia aumenta mais Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Música Música Esse sucesso Eu ofereço pra toda a galera romântica Música Teu amor Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Música Eu queria dizer que te amo Numa canção Música Quero citar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Música Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Música Eu queria dizer que te amo Numa canção Música 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 Ei Bahia Gol melhor da serença Pra todo o meu Brasil Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu te dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não mais me querer Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos Sei que minhas qualidades Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos Cobrem os meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Música O que faz em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo 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 De lembrar Esquecendo Que o seu dom Eu lhe dei Fazendo todos Fazendo todos interfitar Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos Música Música Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte, me coloco em meu lugar Minha personalidade, ninguém pode abalar Você vive de passeios, pra fazer raiva em mim E eu não ligo porquê, já não me importa, eu penso assim Sei que minhas qualidades cobram os meus defeitos Sei que minhas qualidades cobram os meus defeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades cobram os meus defeitos Sei que minhas qualidades cobram os meus defeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Música Música É Rei Bahia, no melhor da seresta, ao vivo Música Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou Música Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Música Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Música Música Como se me conhecesse, ela me contou Música Seu passado de aventura, onde ela passou Música E eu sem nenhum preconceito, com o amor me aceitei Música Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Música Música Mas um dia sem motivos, ela me falou Música Música Vou embora desta casa, e do seu amor Música 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 Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Música Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Música Na curva daquela estrada, ela então sumiu Música Era como folha seca, que vai onde o vento quer Música Me enganei quando dizia, tem uma mulher Música Fazer um dia bonito, quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Música Música Fazer um dia bonito, quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Música Música E esse sucesso, eu quero oferecer, pra toda a galera de Campo Grande, Armado Grosso Forte abraço, do Rei Bahia Música Tentei me proibir, de pensar em você Música Mas como desistir, do que eu mais quero ter Música Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Música Depois do que me fez, não era pra eu te amar Música Ah, meu amor, que raiva que linda Música Madrugada é solidão, parece tá vindo alguém Virou alucinação, olho não vejo ninguém Quanto eu mais eu tento te odiar Música Mas te quero ver Música Música Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Música Não deu certo uma vez Música E nunca mais vai dar Música Depois do que me fez Música Não era pra eu te amar Música Ah, meu amor, que raiva que linda Música Madrugada é solidão, parece tá vindo alguém Virou alucinação, olho não vejo ninguém Quanto eu mais eu tento te odiar Música Mas te quero ver Música Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Música E me machucar Música E me machucar Música São seus lindos olhos Música 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 Alô galera da volta da Serra na Bahia, forte abraço do Rei Bahia Alô Beruzão Essa é pra você meu irmão Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou? Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Aquele amor que eu penei Eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Me deixou Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro Eu já tentei mudar O meu amor A lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Por que você se esconde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Me diga por favor Esse sucesso eu perdi especialmente Pra toda a galera Manguaceira Se embora com o rei Bahia Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Daqui com os copos Daqui com os copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhã Vendo amanhecer o dia Não posso mais eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar É hoje É hoje que eu quebro tudo mulher Se você não voltar Se volta Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Sem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que os copos na mesa Com uma cadeira Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar